Essa TV aqui é uma TV LG LA6200, e olha o que fica acontecendo, ela começa a tremer. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, ela está dando umas tremidas na horizontal. Olha só como é que ela treme, praticamente na tela inteira. Está vendo? Vou deixar você ver mais um pouco aqui. E a gente vai ver o que está acontecendo com essa TV. Eu vou abrir ela, para a gente ver o que está acontecendo com ela. Vou mostrar o modelo dela aqui para vocês. Essa aqui é uma LG 42 polegadas LA6200. Aqui todos os dados dela. E a gente vai abrir ela para ver o que está acontecendo. Ela começa a dar uma tremida. Olha isso. Já posicionei ela aqui. Agora eu vou retirar todos esses parafusos aqui. Esse aqui, esse, esse aqui. Eu tirei essa base aqui agora. Ela está aqui. Só são quatro parafusos que eu pego aqui para poder retirar essa base. Então eu já retirei. Agora eu vou tirar esses parafusos aqui. Todos esses parafusos aqui, eu vou estar retirando. Para poder retirar essa tampa traseira dela e a gente ter acesso ao cabo flat. Muito cuidado, tem um parafusinho aqui. Depois de retirar todos esses parafusos aqui. Retirei todos eles. Tirei esses aqui, esses dois. Tem um aqui assim também. Se dá para vocês verem. Tem um aqui, tem um aqui. E esses aqui são, acho que são mais, às vezes, difíceis de enxergar. Então os outros são todos aqui nas laterais. Eu tirei esses dois aqui também na ponta. Então depois que você tirou esses parafusos todos aí, sem fazer força nenhuma, você vai pegar dos dois lados aqui. É porque uma mão só não vai dar para me fazer. Mas eu já tirei ela aqui, ela está bem solta. Olha só como é que ela vai soltar. Está vendo? Então pegando com as duas mãos aqui, você vai puxar ela para cima e ela vai soltar. Retirei a tampa. A gente percebe que a tampa está bem suja. Vou fazer uma limpezinha nela ali. Bastante suja, olha quanto sujira. E aqui já está a TV aberta. Então a gente vai dar uma olhada nesses cabos flat aqui. Vou desmontar essa partezinha aqui. Onde a gente vai ter acesso ao cabo flat. Para a gente dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Agora para a gente poder ter acesso ao cabo flat aqui, onde dá ali as imagens. Você vai retirar isso aqui, não tem parafuso, não tem nada. Isso aqui é só umas travas aqui em cima. Tirou ele aqui. Vou jogar ele aqui para o lado. Ele vai ter essa fita aqui, olha. Vai ter essa fita aqui colada aqui por cima. Só retirar essa fita aqui, olha. Eu já tirei aqui para poder mostrar para você. E vou jogar ele aqui para o lado. Então aqui você vai ter acesso a esses parafusos aqui. Esses dois parafusos aqui. Eu vou retirar eles. E a gente quer mexer nesse cabo flat aqui, olha. Está vendo? Nesse cabo flat aqui, nesse e nesse. Vou fazer uns testes aqui. Vou mostrar umas táticas aqui para vocês. Se der certo, a gente vai ver como é que vai funcionar aí. Esse conector do flat aqui, olha. Vocês podem tirar com a unha. Ele é muito sensível. Se vocês for tirar com alguma chave de fenda ou alguma coisa. Vocês vão acabar danificando ele. Então com a própria unha aqui, olha. Você pode levantar essa travinha. Mostra essa travinha aqui bem de pertinho aqui. Então essa travinha aqui, olha. Ele vai para cima. Está vendo? Com a própria unha aqui, vocês conseguem levantar ela. Então o que eu fiz? Eu vi alguns vídeos aí na internet. Vou até deixar aqui embaixo o link da descrição aqui do vídeo que eu vi do rapaz. E eu fui testando cada trilhazinha dessa daqui, olha. Que dá para ver melhor. Eu fui testando cada trilhazinha dessa. O que faz ela tremer? Uma dessas trilhas aqui, elas estão rompidas e elas começam a dar mau contato. Então esse mau contato faz com que dá aquelas listras horizontal ou vertical. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar ela. Deixa eu mostrar aqui e ver se vocês conseguem ver. Esse plásticozinho aqui, na verdade, é uma fita. Uma fita que eu coloquei aqui, olha. Está vendo? Então eu vou colocando em todas essas partes aqui. Vou colocando em todas essas partes aqui. Para poder isolar, né? Porque a gente não sabe qual trilha dessa aqui está rompida. O ideal é botar no microscópio e verificar qual trilha dessa aí que está rompida. Então eu coloquei nessa primeira parte aqui. Coloquei nessa segunda parte aqui. E coloquei nessa terceira. Então aqui eu identifiquei que essa parte aqui dessas trilhas, uma dessas aqui estão rompidas. Então o ideal seria eu diminuir essa fita aqui. E ir identificando qual trilha para eu me colocar esse plástico aqui somente em cima dessas trilhas. Então como eu já fiz isso e o vídeo ia ficar muito longo, né? Para eu mostrar isso para vocês. Eu fiz isso e acabou resolvendo. Deixei a televisão ligada mais ou menos aí umas duas horas. E não apresentou nenhuma falha. Tá? Então eu vou conectar aqui novamente. Vou mostrar para vocês como é que a televisão ficou. Conectar aqui. Vou ligar ela aqui na tomada. Vou ligar ela aqui na tomada. Sempre faça esse procedimento com ela desligada, tá gente? Para evitar de vocês tomarem um choque aí. Vou ligar ela aqui, ó. Vou levantar ela aqui. Um pouquinho distante. Olha lá, ó. Ela ligou normalmente, ó. Ela tá de cabeça para baixo porque é a posição que eu tô mexendo nela aqui. Então a TV tá ligando normalmente, ó. Não tem nenhuma lista. Coloca aqui no YouTube. Então eu vou colocar aqui, ó, no YouTube. Para vocês verem como é que funciona. Olha. Deixa eu colocar aqui no YouTube. Entrei aqui no YouTube, ó. Vou colocar qualquer vídeo aqui, ó. E ela tá funcionando normalmente. Não tá tremendo, não tá... Nenhuma lista aqui no meio da televisão, ó. Tá vendo? Cara, então realmente essa... Essas listas aí funcionou. Tá? Essa televisão... Já tem mais ou menos uns seis anos aí. Ela começou a dar essas falhas aí. Então eu vi alguns vídeos na internet aí no YouTube. E acabei fazendo esse teste. Realmente funciona. Tá ok? Tá ok?